Mais uma novidade dessa empresa que está lançando muitas carretilhas a preços assim bem baixos. Eu acho que ela está com vontade de desbancar, sir. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri, você está no canal Pescolatras, o canal de quem é viciado em pesca. Hoje nós vamos falar de mais um lançamento dessa empresa chamada Sembrail. Eu sei que ela está com diversos lançamentos, só que essa me chamou muita atenção por conta do peso dessa carretilha e do valor que ela está no Choice. Infelizmente, não está aqui com impostos inclusos. Inclusive, eu já entrei em contato com eles pedindo para que colocasse os impostos para que a gente pudesse comprar no Remessa Conforme. Tem um outro link dessa mesma carretilha, só que ela tem frete, tem custo de frete e já está com impostos inclusos. Então, de repente, essa carretilha até pode entrar no Choice com impostos inclusos. Não sei por que não colocaram impostos inclusos aqui. Mas vamos dar uma olhadinha na novidade que é isso que é o mais importante. Essa é uma carretilha que, de acordo com o anúncio, é uma carretilha que pesa 121 gramas. É uma carretilha de corpo bem pequeno e me pareceu muito bonita essa carretilha. Gostei da cor, gostei do acabamento que a gente vê aqui nas fotos. Os pegadores, não sou muito fã. Tem algumas coisas que eu gosto, tem outras coisas que eu não gosto, mas o preço realmente é muito convidativo. E, bom, é de fibra de carbono e pesa 121 gramas, como a gente já falou. O que a gente pode falar dela? O carretilha é um carretilha raso, é um carretilha leve, carretilha que a gente já viu parecidos em outras carretilhas e é um carretilha que ele não é, assim, absurdamente leve. O que me faz pensar que essa carretilha seja um pouco mais parruda do que as Vale Antiga ou Pro, do que as Aurora, enfim. É uma carretilha que aguenta mais desaforo e é uma carretilha bem mais barata, né? O perfil dela é de 36 milímetros. Então, se você olhar a Aurora Air, também é 36 milímetros. Então, eu acho que é uma carretilha que tem corpo bem pequeno. E o peso dela corrobora isso, né? O peso dela é uma confirmação. Aqui a gente pode falar, assim, olhando o que a gente já está vendo nessa foto. A manivela dela, ao que parece, é em alumínio. E isso dá margem para você reduzir o peso dela ainda mais. Se colocar uma manivela de carbono mais leve, então, de repente, você consegue até abaixar esse peso. Os pegadores, esses mais de plástico, eu tenho, já testei, já usei algumas carretilhas com esse tipo de pegador. Inclusive, Sembo 117 Air usa esse tipo de pegador. No começo, você sente um pouquinho a diferença, mas depois você se acostuma. E o fato de ela vir com a manivela de alumínio é para uma carretilha, assim, aguentar mais pancada mesmo, né? Porque o alumínio, ele amassa, mas não quebra. Não é que nem carbono. Se bem que para a BFS, para a carretilha desse tipo de utilização, né? Que é para arremesso de iscas leves, você não vai dar muita pancada nela. De qualquer forma, a manivela é mais parrudinha. Aqui eles mostram, mais uma vez, que o perfil dela é de 36 milímetros. Se vocês olharem no site da Aurora Air, das DILS, que são carretilhas que pesam, sabe, menos de 115 gramas, vocês vão ver 36 milímetros também de perfil. É uma carretilha que tem um perfil muito baixo. O nome dessa carretilha é Phantom. O sistema de freio é um sistema de freio magnético com 20 graduações. Aqui eles colocam do 0 ao 20, mas olha, se você olhar, tem vários tiques entre o 18 e o 20. De repente, tem até mais regulagem. Precisa pegar na mão. Essa carretilha, ela vem com 5 rolamentos, mais um de rolete, o que leva a gente a crer que é uma carretilha que até dá para utilizar em água salgada, se bem que esses rolamentos não devem ser aqueles de super qualidade. Uma hora ou outra, você vai precisar trocar. E água salgada é cruel com rolamento. Mas se for trocar e estiver pescando em água salgada, tenta pegar os de zircônia mesmo, aqueles full cerâmica, porque vai durar bem mais, bem mais mesmo. Aqui eles falam que o carretilha é de alumínio, que tem rolamentos, enfim. O guia-fio dela é um guia-fio cônico. Eu não sei qual é o guia-fio. Opa, é aquele que eu gosto. É aquele guia-fio cônico, triangular, elíptico. Aquele guia-fio realmente que eu curto muito esse guia-fio. A BK2 tem, só que eu acho que o da BK2 é um pouquinho mais aberto. Esse daí não sei se vai ser igual ao da BK2. Quem acompanha o canal sabe que eu testei recentemente uma carretilha bem baratinha, que veio com esse guia-fio. Gostei muito. Ele é um pouquinho menor do que o da BK2. Mas eu acredito que seja esse mesmo que eles estejam equipando essa carretilha. Mas para remesso de discas leves, com linha bem fininha, esse guia-fio vai ser mais do que suficiente. E aqui dá para ver mais algumas coisas. A relação de recolhimento dela é de 7.1 para 1. E aqui algumas capacidades de linha. Parece ser um carretel raso, mas não tão raso. Então ele deve caber mais linha. Mas tudo isso só se eu conseguir uma para testar. Bom, eles estão falando que o nome desse guia-fio é S-Wide Outlet. Tem até nome agora o guia-fio. E mostra que esse guia-fio ajuda a linha a sair rápido, Quick Line Out. E Long Distance Cast, ou seja, para remessos mais longos. Especificações da carretilha. O nome dela é Phantom. A relação de recolhimento 7.1 para 1. Ah, mas é uma relação de recolhimento muito pequena para uma BFS. Eu gosto de relação de recolhimento um pouco maior. Por conta dos carretéis serem bem pequenininhos, a relação de recolhimento compensa isso. Então um 8.1 num carretel desse recolhe o equivalente a um 6.7, sei lá, de uma carretilha com carretel grande. Então tem essas diferenças. A marca é essa mesma, o nome é Phantom. Fala que tem 20 ajustes do freio magnético, que é convencional, com 8 imãs. Peso, mais uma vez, 121 gramas. Isso tudo a gente já falou. E aí a P04, ela cabe 150 metros. P06, 120 metros. Então não é tão fundo esse carretel, não. É um carretel pequeno, convencional, BFS convencional, que mostra o freio com 8 imãs. Deve ser o suficiente para uma carretilha dessa. E olha que legal, aqui, onde eu estou passando o mouse, você vê no ajuste fino também umas marcaçõezinhas. Não é normal isso. A gente raramente vê marcação no ajuste fino. Nessa foto, eles colocam para o que serve cada regulagem de freio. Mas a gente sabe que isso depende muito de peso de isca, vento, enfim. A gente desconsidera essas coisas, tá? Mas se você está iniciando, é bom colocar do 14 para cima. Coloca no 20, depois vai diminuindo até você se acostumar para não ter cabeleira. Essa é a melhor forma. Mais uma vez, agora, uma foto, um detalhe bem de lado mesmo, mostrando a estrela de drag, que é da cor da carretilha. Eu gosto dessa cor, pessoal. Ele é um meio que petróleo, né? Sei lá, um verde mais metálico. Eu gosto muito, glitterizado. Eu gosto muito dessa cor. Os pegadores transparentes, não sei. Se fossem pretinhos aqui, talvez fossem mais legais. Mas isso aí é muito de gosto, né? Eu já preferiria, lógico, pegadorzinho de borracha aqui, como é o da Aurora Air. Enfim, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. A gente sabe que esses pegadores, eles vêm sem enrolamento. Ou é bucha, ou é no próprio eixinho ali. Mas evita problema com sal, né? Então, para quem pesca no sal, isso é até bom. Olha que legal. Isso, num preço desse, o freio ser de multidisco de carbono, é legal. Precisa ver se realmente é, porque não dá para confiar muito nesses anúncios chineses. Mas está dizendo que são discos de carbono. O que a gente pode esperar desse tipo de carretilha? É que venha com um disquinho só, em vez de multidisco. Mas aqui está multidisco. Se for multidisco, melhor ainda. Ah, olha aqui, aviso de tomada de linha. Então ela tem aquele cliquezinho. Sabe aquele cliquezinho de molinete? Quando o peixe pega, faz... É esse cliquezinho mesmo. Isso é muito legal. E aqui ele vem com N mais um ball bearings. Por que N? Porque, provavelmente, esse corpo é vendido para várias marcas e aí eles colocam uma quantidade N de rolamento mais um de rolete. Então, quer dizer que a marca pode colocar um número acima ou abaixo. Bom, enfim, aqui a gente sabe que são cinco. E onde a gente imagina que sejam esses rolamentos? Olha, vamos voltar aqui a essa imagem. A gente vê que esse pinhão, ele tem tudo para ser apoiado desse lado para o rolamento. Então a gente vê que é um pinhão em latão. A coroa deve ser alumínio, desses duralumínio, alumínio de aviação, alguma coisa assim. O ioque, ao que parece, não tem aquela chapinha de aço para ajudar. Mas é esperado numa carretilha com esse preço. A gente pode imaginar, então, que tenha um rolamento aqui, mas um em cada lado do carretel, porque um fica no carretel e o outro na tampa do carretel. Então são três. Um na base do eixo da manivela e outro aqui em cima do eixo da manivela. Pode ser que sejam esses. E aí seriam cinco rolamentos bem empregados. Locais que realmente vale a pena ter rolamento. Se for isso, ótimo. A gente que está mais da antiga, né? Então a gente já viu muita carretilha boa da Shimano, que não tinha essa quantidade de rolamentos que vem hoje em dia. E eram excelentes. Arremessavam muito. Olha que legal. No detalhe, os ímãs. Dá para ver que o rolamento é um rolamento, acho que bem convencional. Precisa pegar a carretilha para ver. Talvez seja um 384. Precisa olhar. Não me parece ser um 3104. Acho que o 3... É, deve ser um 384 aqui. Ou um 373. Talvez um 373. Não dá para ter certeza. E aqui a forma de abrir e fechar a tampinha. Tem uma travinha, né? Então já mostrou que tem trava. Aqui no detalhe, algumas coisas da carretilha. O ajuste fino com essa numeraçãozinha. Isso daqui não serve para muita coisa, mas está ali. Acho que é mais para decoração. Eles chamam de esqueleto handle knobs, que seriam pegadores estilo esqueleto. Esqueleto, para mim, é aquele Rio City de vara. Agora eles estão chamando isso de esqueleto. Bom, você vê que as nomenclaturas vão sendo utilizadas em várias situações. O carretel, ele é de eixo curto. A gente já tinha visto, eu esqueci de comentar. Vazado. E pesa 5,5 gramas. Não sei se com ou sem enrolamento. Pessoal que gosta de pescar com fluorocarbono, com um pouquinho mais de elasticidade, enfim. Eu não gosto de colocar linha que não seja multifilamento em carretilhas assim. Eu prefiro multifilamento. Já vi casos em que o nylon estrangula o carretel e acaba amassando. Mas tem gosto para tudo. A pessoa sabendo usar, de repente, não sei. Eu não aconselho. Porque aqui quando a gente fala, a gente fala para muita gente. E aí tem uma pessoa que começa hoje a mexer com BFS, coloca nylon e estrangula o carretel, e amassa o carretel, vai ficar chateado. Então já eu tenho que falar que não combina. O carretel BFS não combina com linha de nylon. Tem que falar isso, para evitar um monte de acidente. Eu achei que é uma estrela de drag até grande para a carretilha. Talvez seja uma carretilha fácil de você trabalhar com uma única mão. Aqui mostra uma isca muito levinha, que foi arremessada e capturou um peixinho, enfim. Então é uma carretilha BFS, destinada para arremesso de iscas leves, e aqui é muito leve. Não precisa ter a carretilha em mãos para testar isso. Mas é um excelente lançamento, um lançamento que está em um preço aqui. Esse aqui é no Choice. Ela também é vendida por R$115,00, mas com frete. No Choice, o frete é grátis. Eu preferiria que estivesse no Choice, com impostos inclusos, tudo bonitinho. E aí quando a gente recebe, a gente recebe aquele descontão. Mas enfim, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E se vocês acharem que vale a pena testar essa carretilha, se você utilizar o nosso link, ajuda o canal. E em troca, você recebe conteúdos como esse, que podem te ajudar a definir uma compra ou outra. Então é isso. Achei muito legal esse lançamento. Gostei de ver uma outra marca com carretilhas leves, e agora com corpo pequeno, para BFS. Para quem gosta de crankbait, quem trabalha com iscas para BES, que precisa daquela sensibilidadezinha, não quer um recolhimento muito rápido, de repente essa carretilha seja uma ótima opção. E ao que parece, a regulagem desse freio magnético é muito grande. Porque do 20 ao 18, vocês estão vendo aqui, do 20 ao 18, tem um de clique. Então eles falam que é 20, mas só mesmo com ela na mão para saber. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, tudo de bom. Ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Um abraço pessoal, até mais. Tchau. 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 Tchau.